Olá pessoal, este é mais um GPS Entrevista e nossa conversa hoje é com Dulcinea Marques, fundadora do Colégio Galoá, atualmente com três unidades em Brasília e Águas Claras. Com ensino inovador e educação sócio-interacionista, a empresária mineira, bióloga de formação, é mestre em gestão familiar, gestão empresarial e neuroaprendizagem. Ela celebra 27 anos do Centro de Ensino e mostra como é preparar um cidadão para o mundo a partir dos valores familiar, cristão e ético. Dulcinea, que alegria você aqui conosco, um prazer te receber. Obrigada, obrigada. Para você nos contar essa história grandiosa, né? O Galoá nasce do Rio de 1996, menina. 26 anos, passa rápido. Como diz no Goiás, muita água passou embaixo dessa ponte, né? E quanta água. Quanta água. Hora água baixava, hora água derramava. E a vida em movimento, né? E você, hoje, eu quero que você conte um pouco dessa trajetória sua, que se misturou a do Galoá, que se mistura ao ensino aqui em Brasília, né? Quantas mil pessoas você já não formou aqui, que hoje ganha o mundo, nos representa em tantos lugares, né? Então, assim, que bom que você está aqui. Vamos falar sobre ensino, sobre educação, né? E o que vem por aí. E eu quero que você comece nos dizendo, como começou essa jornada Galoá há quase 30 anos. Então, nós trabalhávamos, quando eu falo nós, porque Toshio, né? O mentor do Colégio Galoá, o Angel e eu. Nós trabalhávamos numa grande escola aqui em Brasília, por 12 anos. E aí, o Toshio, tudo começou com o Toshio, porque ele queria montar uma específica de matemática. A princípio, eu não concordei, nós já éramos casados, porque nós casamos nessa escola. E já tinham os filhos. Já tínhamos os filhos. Os filhos estavam por volta de 6 anos, 7 anos. E ele resolveu montar específica de matemática. E eu questionei por que específica. Ele me disse que a matemática era determinante na aprovação do vestibular, na UNB. Na época, só tinha a UNB, né? E que os alunos, a maioria, que nos procuravam, eram de medicina, candidatos à medicina. Então, precisavam de dar um reforço na matemática. E aí, ele saiu para montar. Nós começamos com um cursinho específico de matemática. Na época, chamava-se Evariste Galoá, Instituto Evariste Galoá. Galoá é o nome do matemático francês. E começamos com duas turmas. Duas turmas. A gente ganhava muito bem nessa escola. E aí, saímos sem nada, sem nada. Com a mão na frente e a outra atrás. Hoje mesmo, eu estava recordando o telefone. Era 224-2070. Era a única coisa que eu achei. Não tinha nem... Não começava nem com três ainda, né? Exatamente. Nem começava com três. E nós saímos com coragem, com muito trabalho, com muita fé. E com o telefone. Só. E aí, vocês saíram com um sonho? Ou já com uma vontade de empreender? Não. Não. Não tinha. Nossa ideia, o sonho do Toshio, era capacitar esses meninos para passar nos cursos mais concorrentes. Só. Tanto é que ele não queria montar cursinho. Mas deu tanto certo. E a gente trabalhava tanto e com muito amor. que aí os alunos começaram a nos pedir o pré-vestibular inteiro. Isso foi em 96. Quando foi em 97, nasceu o pré-vestibular. Aí eu fiquei com medo. Eu agressivo. Aí o negócio ficou... É. Ganhou outra proporção. Exatamente. Porque a gente é só específico de matemática. E aí, quando nós abrimos o cursinho, o espaço já era maior. Tinha um espaço para seis turmas, com capacidade de 60 alunos. Nós deixamos 200 para fora. 200 na lista de espera. E 97. E aí? E aí, muito trabalho. Porque aí dobrou o trabalho, mas a gente continuava fazendo a mesma coisa. Entrava em sala, dava aula. Lá fora, administrava, controlava o dinheiro. Não sabia nada. Nada. Três professores que faziam as coisas. A gente comprava coisas no mercado para dar lanche para os professores. Buscava água para economizar. Buscava água na água mineral. E assim, a gente trabalhando. O simulado acontecia todo domingo. O aluno estudava de segunda a sábado e fazia o simulado no domingo. O simulado era depois do almoço. O Angel ia para a escola. Abria a escola e entregava o simulado para os alunos. Enquanto isso, o Toshio, eu e os meninos estavam almoçando. E depois nós íamos para o cursinho para recolher o simulado. Todo domingo, Paula. E agora, 26 anos depois, vocês devem se perguntar. Como é que a gente deu conta? Porque vocês estavam em sala, vocês eram operacional, administrativo, financeiro. Ainda lidava com jovens aflitos, desesperados para passar do vestibular. Mas vocês conseguiram se tornar uma das maiores instituições de ensino do país. Como é que foi essa jornada? Eu sei que você é uma mulher muito preparada, você é bióloga. Eu fui sua aluna, você me deixou de recuperação. Mas eu passei de ano, viu? Vou deixar isso claro, Brasil? Porque eu adorava suas aulas e adorava biologia. Você me fez ficar encantada. Eu pensei em fazer vestibular para a biologia, porque é um mundo fascinante. Mas acabou que o destino me trouxe para cá, me tornei jornalista. Mas você, além disso, você é uma mulher extremamente preparada. Você fez gestão empresarial, em família, em neuroapredisagem. Então, você também foi se capacitando ao longo dessa jornada para manter o galoar onde ele se encontra hoje, né? Então, Paula, é verdade. Eu fiz muitos cursos. Eu fiz neurociência em São Paulo, com o Instituto Saber e com a Escola Paulista de Medicina. As duas, né? Eu fiz um curso de gestão familiar com uma universidade da Colômbia, que vim a Curitiba para dar esse curso, que se chama La Sabana. Fiz administração de empresa, junto com o Banco do Brasil e a Universidade de Campinas. Então, assim, isso eu fui buscar depois que eu já estava inserida no mercado de educação. Mas, na verdade, eu era professor, eu sempre gostei muito da aula e era empírico. Era tudo muito empírico, porque a gente não esperava crescer tanto, né? Mas, à medida que as coisas foram aparecendo, então você tem que buscar conhecimento. Mas eu me baseei até hoje muito na sabedoria, porque eu busco Deus, orientação dEle, eu faço tudo com a inspiração dEle e muito. É isso que você deixou muito claro, né? Para pais e alunos que entram no Galoá, quais são os valores da escola, né? E qual é o rumo que você trilha. E que a gente, né? Eu também, nós compactuamos dos mesmos valores, da mesma religião, a gente sabe que, no final das contas, é isso que prevalece. Então, é, porque o que é necessário? Isso vale até hoje, tá? Hoje, principalmente depois da pandemia, isso acelerou, mas isso já vinha acontecendo desde 2000, com a entrada da internet, né? Porque foi por essa época que surgiu o Google. E aí, paulatinamente, assim, meio que devagar, mas muito rápido, a tecnologia foi entrando na nossa vida. A princípio nas empresas, depois chegou dentro de casa, né? E hoje ela está na palma da mão, né? Hoje ela está na palma da mão. O mundo está aqui. O mundo mudou. É. E esse mundo, ele tem uma diversidade muito grande, atende a todos, né? Mas ela tem que saber usar. E hoje, se a gente pensar nessa tecnologia, nós precisamos de dar aos nossos filhos, tá? Aos nossos filhos, a Jade, que já é adulto, conhecimento. Porque as profissões, muitas das que são famosas e existem, vão acabar. E isso vai ser, está próximo, 2030 já está previsto isso. Muitas profissões vão acabar. E não vai um curso, Paula. Eu vou tentar explicar isso. Por exemplo, você fez jornalismo. Mas você tem que ter uma bagagem de conhecimento hoje em todas as áreas. Porque no futuro, mesmo sendo formada em jornalismo, você com uma bagagem de conhecimento muito grande, você vai poder passear em todas as profissões. Um médico não vai poder saber só medicina. Ele vai ter que saber muito de física, muito de tecnologia, muito de cultura. Então, assim, não vai ter mais aquela pessoa com conhecimento estanque. Ela vai ter que dominar tudo. Então, a excelência do conhecimento, a gente não pode abrir mão. Porque o Galoá nasceu assim. Excelência de conhecimento. Que é o Toshiu. Toshiu isso, né? Veio também o Galoá com valores. Então, como a tecnologia está na palma da mão e oferece para a gente tudo, as famílias que se preocupam e que têm enraigado esses valores, precisam mais do que nunca fomentar esses valores. E valores pequenos, responsabilidade, honestidade. Paula, nós temos hoje um mundo, um Brasil, vamos falar de Brasil, onde hoje quem ganha muito dinheiro é jogador de futebol. Eu tenho nada com jogador de futebol. Influência. Então, esses meninos hoje, eu quero ser o quê? Eu quero ser jogador, eu quero ser influencer. E nós temos que pensar que precisa de professor no futuro, precisa de médico no futuro, precisa de advogado no futuro. Então, assim, é preciso trazer essas questões dos valores para os meninos, porque a tecnologia está dizendo para ele que vale a pena ser uma influência. Mas não é só. Esse é o grande desafio hoje, tanto de pais quanto de professores, porque é correto dizer que uma criança e um jovem sofrem duas influências muito grandes, em casa e na escola, que é onde eles passam a maior parte do tempo. Então, a escola já está preparada, o galoar já está preparado, como uma escola de inovação, já está preparada para esse futuro de 2030, que você acabou de nos dizer, e os pais. Porque o que eu vejo muito, se eu estiver equivocada, você, a eterna professora, vai dizer, a gente tem um volume de informação muito grande, mas ter informação não significa que você tenha o conhecimento. E os jovens não têm mais tempo, vontade, para se dedicar a uma leitura mais densa, mais alongada. Não. Como que a gente vai resolver esse impasse? Como é que a escola colabora com isso? Então, eu sou, eu vivo de, eu adoro desafio, eu sou inconformada e amo desafio. Então, assim, tudo tem solução, sabe? Mas nós estamos agora numa fase que, eu diria que, para mim, é um desafio e que me encanta muito. Por quê? A escola de hoje, que os educadores que fazem escola hoje, regra geral no Brasil, para não dizer a maioria, só fazem ensinagem, só leva conteúdo. Esse conteúdo tem hoje na palma da mão. Então, esse conteúdo tem que ser trabalhado com o aluno para que ele aprenda. Esse conteúdo não é o mesmo conteúdo de 20, 30 anos atrás? Muita coisa, sim. Ainda permanece? Ainda permanece, porque os vestibulares no Brasil não mudaram. Então, a gente tem essa régua de vestibular, que você tem que trabalhar o aluno por causa dos vestibulares. Mas eu estou pensando assim, eu tenho que preparar para os vestibulares, mas se eu preparar bem para o vestibular, eu preparo bem para a vida. Sim. Então, não olhe o vestibular, olhe a vida, porque aí você passa no vestibular e leva para a vida. E como que você implementa isso? Então, aí vai escutando. Só que, se eu trouxer uma escola hoje, trazendo esse conhecimento, dizendo o seguinte, eu vou tentar ser muito clara, porque pode entender errado. Olha, não vamos mais buscar o conhecimento, porque você tem acesso na rede social, perdão, na tecnologia. Você pode buscar esse conhecimento. Estuda esse conhecimento e vem para a escola para a gente exercitá-lo com exercícios e com debates. Não é legal? É um trabalho casado, pai e filho. Vai escutando. O problema é que os educadores do Brasil não foram preparados para isso. Mas é essa escola ideal para hoje, para essa moçada da geração Z. Você está entendendo? Então, esse é o ideal. Mas acontece que os professores não são preparados, porque eles só ensinavam, né? E não deixa de ser uma novidade. E não é uma novidade. Outra coisa é que o pai, que é o que paga, não sente seguro, porque ele quer o filho em sala de aula, um atrás do outro, como ele viveu. Entendi. Entendeu? É o professor que faz, que não foi preparado. E não estou culpando, porque não foi preparado. E não está sendo preparado. E o pai, que fica inseguro. Então, isso eu ainda não fiz. Mas é o futuro da escola. Então, como é que eu estou resolvendo isso? Quando eu falo eu, nós, né? Como é que eu estou resolvendo? Pela manhã, eles têm as aulas com excelentes professores. Mesma coisa. Com conteúdo, com apostila, com o site do colégio. Então, ele trabalha todo aquele conteúdo de manhã. O conteúdo do vestibular. Do vestibular e mais para o mundo. Eu preparo para o mundo que é capaz de passar no vestibular. E à tarde, aí eu tenho um centro acadêmico de preparação para a vida mesmo. Então, aí esse conteúdo que eles absorveram de manhã, porque aí eu estou dando segurança aos pais. Eu estou, de fato, concretamente mostrando, estou te preparando para o vestibular. E trazendo a tarde para essa atividade. Então, esse adolescente... Chama-se apoio acadêmico. Ele passa o dia na escola. É. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas a gente estimula. Brasília tem uma diferença de São Paulo, do Nordeste. O aluno de Brasília não gosta de ficar na escola o dia inteiro. Os alunos do Nordeste, de São Paulo, ficam tranquilamente. Entendeu? Então, assim, é um processo que você tem que ir desenvolvendo a cultura. Entendeu? Mas eu já tenho tudo. Então, assim, eu tenho três fases desse projeto. Primeiro, eu ofereço. Então, o aluno teve todo o conteúdo, como a Jade assistiu, como você assistiu. Tudo normal. Você perguntou, mudou? Não mudou, porque os vestibulares não mudam. Então, a excelência de conteúdo com excelentes professores. Aqueles professores que já têm uma vocação para esse trabalho tutorial, tá? Entenda, porque é uma coisa bem complexa agora, que é esse pós-pandemia. Então, isso ficou muito claro. Então, esses professores que têm esse engajamento, porque aí você tem que trabalhar o aluno de forma personalizada. E se não for personalizado, eles em grupo, debatendo, eles se ensinando. Eles se ensinando. Porque está comprovado que quando eles explicam, eles aprendem mais. 95% de aprendizado. Olha, aí você bota eles lá na frente para ensinar o aluno. Exato. Então, eu vou te contar como é que é. Então, assim, tem as aulas de manhã e ele tem o apoio acadêmico à tarde, que funciona até 8 horas da noite. Tá? Todo dia. E aí ele tem suporte. Para a primeira coisa que a gente aconselha, fazer a grade de horário da semana. Então, vamos lá. Vamos pegar. Que disponibilidade você tem? Que conteúdo você precisa estudar? Que vestibular você vai fazer? Você vai fazer o INB? Então, é esse. Você tem que focar nisso, é nisso, e nisso. Você tem que focar nessa redação. Você vai fazer o NICAMP? Então, você tem que focar nesse conteúdo e esse, esse, esse. A redação é esse tipo. Então, é personalizado, entendeu? Bem dirigido. Bem dirigido. E aí você tem, o aluno quando estuda e faz exercício, ele tem dúvida. É natural. Então, ele tem que ter um suporte à tarde. Tem suporte com o professor e tem suporte com o professor assistente. Com o professor, a gente chama de plantão. Com o professor assistente, monitoria. Qual a diferença disso, né? Nenhuma. É porque o aluno, às vezes, fica com vergonha de tirar dúvida com o professor. E o professor pensar assim, poxa, eu expliquei para você na sala, você não sabe? Então, ele vai no professor assistente. Isso já existia, Paula, desde o começo do Galois, em 96, tá? Isso já fazia parte. Aí, nós fomos trazendo mais coisas para isso. Aí, assim, debate sobre os livros que caem nos vestibulares. Então, tem esse grupo de leitura. Aí, a gente traz para eles um aprofundamento em matemática, em tal área. Aí, a gente traz preparação para o ITA. Perdão, para o ITA não, para as Olimpíadas. Aí, a gente tem um plantão de redação para ele tirar nota mil, porque você tem que tirar, porque a redação no Enem, o que conta muito é matemática e redação. Então, você oferece tudo isso, certo? Só que, está acompanhando? Então, você tem aula de manhã, você tem todo o trabalho. Esse trabalho, a gente meio que exige que o aluno participe, porque isso vai dar suporte para ele fazer bem a prova, tirar nota e passar de ano. Não para aí. Em 2018, com o novo ensino médio, que foi decretado pelo Temer, o novo ensino médio dizia o seguinte, olha, não basta só isso. Você tem que ensinar o aluno, você tem que trabalhar o aluno, ele como pessoa. O comportamento dele, o emocional dele e apontar para ele a universidade. E não basta só apontar a universidade. Você tem que, uma vez que ele escolheu a profissão que ele vai fazer na universidade, ajudá-lo a se preparar antecipadamente para a profissão, para a carreira. Então, foi ótimo. Era o que você precisava. Isso chama-se projeto de vida. E nós temos o projeto de vida perfeito dentro da escola. E aí que entram esses projetos que estão bem sucedidos do Galoá, como o Maker, o STEAM, das crianças, vocês falam o VA, né? Vivendo e aprendendo. Mas aí o VA é lá embaixo, nos pequenininhos. Estou falando ainda dos maiores do vestibular. O Maker e o STEAM também já faz parte do ensino médio. E como eles são? Eles fazem parte dessa tríade que você está contando? Então, de manhã eu estudo ali a escola tradicional. Então, a gente está falando de ensino. De tarde eu tenho um apoio para que isso se amplie e para me deixar seguro. E paralelo a isso eu tenho esses projetos. Esses projetos. Esse projeto, porque é o seguinte, vamos pegar três alunos, tá? Eu tenho um aluno que ele é mediano. Então, assim, ele estuda o conteúdo dele, ele tem esse suporte. E ele consegue manter a média dele ali entre seis e sete. E ele não está pensando, ele quer fazer uma faculdade particular, que é mais fácil e tal. Então, ele se satisfaz com aquilo ali. Então, ele teve as aulas e teve aquele suporte. Aquele aluno que quer uma universidade federal, que quer ir para o exterior, ele quer mais. Ele não quer só a aula ou o suporte. Ele quer se preparar para a universidade e para o mercado. Entendeu? Então, a gente oferece. Não é obrigatório, mas você tem um produto lá dentro. Entendeu? E aí, você junta tudo isso, você consegue oferecer todos os fundamentos desse novo ensino. Tudo, tudo. Aí, eu trabalho, eu consigo trabalhar hoje a realidade da educação, de forma que eu mantenho os pais seguros e eu atendo os jovens da geração Z. Entendeu? E por que os pais andam tão aflitos? Porque muitas vezes é difícil, é um pouco desafiador esse relacionamento do pai com a escola. Às vezes, a expectativa é maior. Talvez os pais em casa não consigam ali suprir toda a necessidade que o filho tem. E aí, transporta essa responsabilidade para a escola. Como é que é esse relacionamento? E eu vejo os pais muito aflitos, né? Muito, muito. Na hora de... em tudo. E isso repercute no filho também, né? Criança ou adolescente, jovem, né? Deixa eu te contar. Nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando, porque assim, tem muito assunto. Eu vou falar, na sua época, na época dos pais que estão nos assistindo, tá? Não era necessário, era natural da família, mãe e pai, tá? Educar os filhos, porque não tinha esse material, essa coisa aqui na mão, que chama celular. Não tinha isso. Então, era o que você dizia em casa e os amigos que estavam em volta e que já tinham afinidade. Mas hoje você tem uma coisa aqui que é o mundo inteiro conectado. Então, você diz em casa, isso é o que desfaz. Entendeu? Então, hoje nós precisamos, para dar suporte aos pais, e os pais ainda saem de casa para trabalhar e precisam, porque esses jovens hoje, como tem isso aqui, é muito complicado o que eu estou falando. É muito complexo, porque de repente a pessoa pode entender errado. Como tem isso aqui, eles não sabem de todas as coisas boas que tem no mundo? Sim. Ele vai querer ou não vai querer? Então, o pai me dê. O que o pai tem que fazer? Trabalhar mais. Tem que ficar mais tempo fora de casa. E enquanto ele está fora de casa, o filho está sozinho. E aí o filho continua aprendendo aqui. Quando ele chega, cobrando valores, cobrando o que seja mais ativo no estudo, ele não está querendo. Ele quer ficar na poltrona, jogando videogame, olhando. E o celular está cada vez mais inovando e está trazendo para esses meninos uma produção de dopamina, que joga, ele quer retorno muito imediato. Entendeu? Então, assim, você pode ver que a velocidade no celular, ninguém hoje consegue mais ouvir um áudio na velocidade 1. É um e meio, dois. Então, assim, tudo muito rápido. Os vídeos com mais de um minuto e meio também. Tudo muito rápido. Então, os jovens de hoje querem tudo muito rápido. Ô, Paula, e aprender não é rápido. Formar valores não é rápido. Educar não é rápido. Tudo requer tempo e repetição. E aí o que acontece? Com a pandemia, os pais, os filhos ficaram muito com isso aqui na mão. Os pais viram que não é fácil educar. Porque você dá um comando, eles desfazem. E por que desfazem? Porque está isso aqui na mão, o colega também está com isso aqui na mão. Você está entendendo? É muito complicado. E aí o que acontece? Nós precisamos hoje trabalhar o comportamental dos meninos. Porque isso era o papel dos pais. Mas eles hoje não têm tempo. E talvez nem saibam como agir. Exatamente. Então você tem que ir. Mas o problema todo é que escola também não dá conta de fazer só isso. Entendeu? Trabalhar o comportamental. E aí o que acontece? Você agora tem que trazer para dentro da escola. Eu disse, né? O que é comportamental? Ô, Paula, eu tenho que acompanhar a alimentação desses meninos. Porque esses meninos estão comendo muito aí fute. E é prejudicial para a saúde. Diminui a capacidade de fixação. Te deixa mais letárgico. Exatamente. Engorda. E sua autoestima baixa. Entendeu? E fica ansioso e come mais. Então a gente tem que acompanhar a alimentação. Tem que... Prática de atividade física. Precisa praticar esporte. Precisa. Dormir bem. Por que dormir bem é importante? Olha só. O sono é lindo. Além de revitalizar a pessoa, o sono é assim. Você aprendeu uma coisa nova hoje. Tá? E aí se aquela coisa nova que você aprendeu hoje, se você revisá-la hoje, você ao dormir, o sono foi assim. Ah, aquilo que a Paula revisou é importante. Então eu vou consolidar. Se você aprendeu hoje, não revisou e dormiu, o mesmo sono apaga. Então você está dando uma dica valiosíssima. Muito. Muito. Então você tem que controlar o sono. E o que acontece com os meninos? Vão dormir tarde, ficam com o celular na mão, acordam cedo, não dormem bem. Entendeu? E aí, o que aprendeu do dia, o sono apaga. E você acha que existe uma fórmula, um caminho do meio, já que a tecnologia é um caminho sem volta, para que a gente consiga aplicar todos esses valores, todos esses ensinamentos, e fazer com que tudo se encaixe numa medida em que a gente crie ou coloque no mundo e também no mercado, jovens mais saudáveis mentalmente? Sim, mas isso não se faz mais hoje pela tecnologia, porque não é assunto que não interessa. Interessa coisas que mexem muito com o emocional, coisas tristes, essas coisas tudo. Mas essa coisa assim de saúde e tal, não vai ter muita visibilidade. Então qual é o que a gente está fazendo? Nós temos agora dentro da escola, mentor. O que é mentor? É um especialista em aprendizado, que dá palestras com os meninos sobre tudo isso. Sobre neurotransmissores, dopamina. E eles se interessam? Olha, eu até que estou feliz, porque eles são convidados, né? A escola toda, os cérebros são convidados. Aí aparece, por exemplo, 30 alunos. Já é um negócio muito bom. Maravilhoso. Porque é o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha, que você vai apostando um para o outro, entendeu? Então, não se tem. Aí, vamos lá, vamos voltar. Então, você tem que ajudar o aluno comportamental. Saber todas essas questões. Os valores. Ele precisa da honestidade. Prova. Começa o próprio programa. Começa, por exemplo, lá dentro da escola, tem um freezer de sorvete, de picolé, que o aluno compra e paga sozinha. No final do mês, a gente solta. Qual foi o percentual de honestidade? Então, você trabalha a honestidade. Olha, inferido no dia a dia. E isso acontece desde os pequenininhos até os grandes, entendeu? Então, você trabalha a honestidade. O respeito, o respeito aos mais velhos, entendeu? E fora isso, além de trabalhar os valores, você tem que trabalhar o emocional. Agora, aqui, Paula, é muito importante. Isso aqui, eu vou focar em vocês, pai. O que significa trabalhar emocional? Não é dar remédio. Não é colocar em terapia. Não estou dizendo que tem casos que precisam de remédio e que precisam de terapia. Mas a gente fortalece o emocional dos filhos. Quando nós deixamos os nossos filhos passar por frustrações. Não é possível tornar o filho resiliente, forte, se ele não passar por frustrações. O que faz uma pessoa ficar forte são as frustrações. E os pais, aquela velha culpa dos pais, né? Porque estão naquela roda viva. Porque não fica em casa, dá presente e diz sim o tempo todo. E tem medo de dizer não e o filho fica inimigo. Pai não tem que ser amigo de filho. Pai é pai, mãe é mãe. Amigo é com os de fora. Pai tem que dizer sim quando é sim, não quando é não. E não tenha medo. Se você dizer não e ele vai ficar bravo, vai passar. Porque na hora da coisa séria ele vai te buscar. Porque são os pais que eles confiam. Entendeu? Então assim, não dê presente toda hora. Não dê a chifra todos os lugares. Antigamente, Paula, a gente dizia, os pais diziam não, porque não. Hoje não. Não existe esse não, porque não. Você é não por isso, por isso, por isso. Entendeu? Outra coisa que é muito importante. Isso vai para os pais pequenos. Nunca diga, se você não fizer tal coisa, eu te jogo do prédio abaixo. Não fale o que você não pode fazer. Você não vai jogar. Então o que a criança entende? Ah, fala, mas não cumpre. Gera na criança. Entendeu? Ela vai fazendo a leitura dos pais e elas acabam. Então tudo isso é emocional. Então dar presente demais, dizer sim demais, permitir demais. Falar, olha, você vai sair para uma festa, mas meia noite tem que estar aqui. Aí quando chega uma hora da manhã, não chegou ainda e tudo bem. Tudo bem. Se você chegar a tal hora, eu vou fechar a porta e não vou abrir a porta. Mas hábito. Olha que vida fácil. Então frustrações, dor. Eu não estou falando de frustrações grandes, porque tem frustrações grandes. Tem muitos casos de pais que passam por um problema de saúde sério, passam por um problema financeiro sério e não contam para os filhos. Tem que contar. Não tem que falar, oh, você agora vai ter que trabalhar para poder me ajudar. Mas tem, olha, papai e mamãe estão passando dificuldade. Nós vamos ter que economizar em casa. Nós vamos ter que reduzir isso. Isso é trabalho. São as frustrações, são as dificuldades. É isso que faz o filho ficar forte. É isso que faz ficar forte. Ninguém fica forte com o que é fácil. Entendeu? Então esse é emocional. E aí o que acontece? Tira uma nota baixa, a culpa não é do aluno que não estudou. A culpa é do professor. É verdade. É que a prova estava muito difícil. É que a prova estava difícil. Porque o professor me persegue. Quando, na verdade, a aula que o professor dá, ela só facilita o aprendizado. Mas ele tem que estudar. O que tem de professor, mãe, o professor me persegue. Isso aí é um clássico. Entendeu? Então assim, o que é aula? O que é aula que o professor dá? Ele facilita a compreensão. E aí a tarde, no contraturno, eu estou falando a tarde, que é o caso do Galoá. A tarde, ele agora vai estudar aquilo que ele aprendeu de manhã. Que ele compreendeu, né? Ele nem que aprendeu. E tem que ser no dia. Porque senão o sono faz o quê? Apaga. Apaga tudo. Apaga tudo. Entendeu? E aí ele estuda a tarde e aí sim ela aprende. Mas não basta uma vez, Paulo. Esse é o assunto, para poder ser fixado para sempre, precisa repetir os sete vezes. As pessoas precisam entender que a excelência nada mais é do que o fruto de repetição. Gente, de muito sacrifício, de muita repetição, de muito tempo, de muita paciência. Então, assim, esse é o papel de educar. É essa educação que eu quero fazer. Não é uma educação assim, pois não. Tá bom, eu vou fazer o que você quer. Não, eu quero o melhor para o filho dele. E tem sido um desafio para você? Olha, tem. Porque realmente tem muitos pais, realmente você disse, os pais estão ansiosos, estão nervosos. E querem a coisa imediata, porque o filho cobra. Entendeu? O filho traz a versão que ele quer, entendeu? Dentro da escola que ele vivenciou. E ele traz para o pai. O pai não quer saber o que aconteceu dentro da escola. Já liga, já ameaça, entendeu? Então, assim, está mexendo muito com o emocional dos funcionários. E tem muita gente já pensando em abandonar a educação por causa desse problema. Então, assim, tudo isso acelerou muito com a pandemia. Acelerou com a pandemia. Mas quem é o responsável? O celular. Você sabia que os alunos, os filhos do Vale do Silício, todos os grandes criadores de tecnologia, as escolas do Vale do Silício não têm tecnologia? Eu tinha ouvido falar, então é fato. Fato. A Holanda proibiu o celular. A Holanda proibiu o celular. Vários países da Europa, Alemanha, se não me engano, também já não tem mais. Entendeu? Isso está fazendo um mal danado. Tem muita coisa boa. Mas está fazendo um mal danado na vida das crianças. E você, Dulce, você e o Toshio, vocês são educadores, pioneiros em Brasília. E viram todo, viveram todo esse processo do ensino, né? De mudança, de transformação, de desafio. Você acredita que tem como daqui pra frente isso melhorar? Ou seria necessário uma mudança drástica do ensino no Brasil? Um aperfeiçoamento? Qual seria um cenário para um futuro a curto prazo? Não, a curto prazo não tem. A curto prazo não tem. Primeiro, para você ficar calmo, é o seguinte. O Brasil é um país muito novo ainda. O Brasil só tem 500 anos. Se você comparar com a China, com a Índia, milênios. Com Israel. Entendeu? Então, 523 anos é muito pouco para poder criar uma cultura verdadeira. Porque a gente foi colonizado por muitas pessoas. E isso vai passando ao longo. Então, a gente está muito misturado ainda. Então, a longo, agora, de imediato, não. Então, existe sim, eu acredito que existe. A vida é um ciclo. Grande, durante muitos anos que a gente vem o quê? A Europa vem sendo o berço da cultura. E isso é como uma onda. Ela vem andando. Então, assim, imagina que fosse um vento. Que estava lá na Europa, no Ocidente. E agora, ela passou o Atlântico. Então, ela vai pegar agora essa região da América. Mas, enquanto isso, está acontecendo muita coisa ainda. Que ele fala, nossa, parece que está no fim do mundo. Mas existe todo um fluxo. Agora, para mudar realmente a educação, precisa primeiro mudar o pensamento dos políticos. De quem faz... A gente está falando de políticas públicas. Fora isso, é muito difícil. Eu estava dando uma palestra para as mães essa semana e mostrando para ela, Paula. Não vai dar tempo para a conversa. Eu não estou falando... Não falei nem do Fundamental 2, que a gente ensina os alunos. Você vai ter que voltar. Vamos dividir isso aqui em uma temporada. Temporada. Várias símbolos. Exatamente. Porque, assim, no Fundamental 2, como eles não têm vestibular, eu criei, desde 2004, uma disciplina onde eles aprendem autonomia para a vida. O que é autonomia para a vida? A Jorge está na Inglaterra sozinha. Ela lava a roupa dela ou não lava? Faz tudo. Ela não passa a roupa dela? Faz a comida. Ela não faz a comida? Ela não tem que arrumar a cama? Então, eu ensino isso na escola. Para isso, as meninas. E um detalhe, aqui em casa, quando morava aqui, nunca fez isso. Exatamente. Então, eu ensino. Porque ele vai falar assim, outro dia o filho da Vânia ligou pregando botão. Eu falo, nossa mãe, eu estou lembrando da fazenda aqui, eu pregando botão. Eu sei pregar porque eu aprendi lá na fazenda. Entendeu? Então, autonomia é isso. Ah, a fazenda maravilhosa. E aí, eu não estou nem falando. Eu vou descer um pouquinho. Aí, os pequenininhos, né? Que é o fundamental 1, que a gente chama de Lepeti, que tem hoje em Águas Claras. Esses meninos, como eles são pequenininhos, o que eles mais gostam de fazer? Brincar. Então, tem a escola propriamente dita, com matemática, física, química, a gente chama de liceu, porque isso dá segurança para os pais, é isso que a gente precisa oferecer no Brasil, com a cultura que nós temos. Mas, eu faço um momento de brincar com eles, eu ofereço para eles um momento de brincar, onde eles fazem atividades associado ao que eles aprendem de conhecimento, mas de forma lúdica, brincando. Então, a gente chama de VA, vivendo e aprendendo. De certa maneira, é uma volta aos velhos tempos. Que também, que exatamente, resgate daquelas brincadeiras do passado, sabe? Que eu brinquei, que você brincou, que antes podia descer para a rua, né? Descer para a quadra, que não tinha problema de segurança, jogar bete, amarelinha, brincar de roda, né? Tem nada. Bambolê, pular corda. Olha que coisa linda. Você trabalhava o sinestésico, você trabalhava a expressão corporal desses meninos. A gente fazia tudo isso. Então, hoje não dá para fazer. Fica no videogame, fica apoltronados. Eu falo assim, que os jovens, as crianças de hoje... Apoltronados. Apoltronados. Fica muito na poltrona. É verdade. Apoltronados. Ai, Dulcineia, a gente tem tanta coisa para falar. Tem muita coisa. Eu quero te convidar para voltar aqui em breve e aí a gente dividir em etapas, porque esse é um assunto extremamente necessário para os pais. Exatamente. Eu agora estou até partindo para fazer uma escola para pais. Chama Mais Família e Educação. Olha, isso é um projeto para já? Já, já começou. Já existe. Já começou. Então, é onde eu vou dando dicas de como educar os filhos, do que fazer, do que não fazer. E a ideia é trazer os pais para dentro da escola para que eu possa oferecer para eles o porquê de cada coisa. Até para os pais também entenderem a realidade do educador. É. Exatamente. Eu não estou nem preocupada em entender a realidade do educador. Eu quero mais que eles entendam como educar, por que educar. Sim. Entendeu? Por que você tem que fazer? Olha, se você fizer isso, acontece isso, você agir assim. Porque tem toda uma implicação neurológica, tem toda implicação de DNA que vem da ancestralidade, tem toda uma implicação comportamental, tem toda uma implicação social. Brasília é uma cidade diferente. Brasília não é igual aos outros estados. Brasília é uma cidade diferente. Tem todo o problema do celular nas mãos. Então, assim, tem mil variáveis hoje. Os padrões familiares. É. Os padrões familiares. E aí, se você pensar assim, o Galoá sabe de tudo? Sabe? Sabe? Estamos estudando para tudo. Tem gente lá dentro capacitada para tudo hoje. Só que, para você levar essas informações todas, não dá, porque a gente chama os pais para uma palestra, quando os que vão, você tem que ficar mais ou menos uma hora, uma hora e meia, no máximo. Você não consegue passar as informações. Se você faz vídeos longos, eles não assistem. Então, tem que ser coisa curta. Nós não comemos. Então, isso é muito difícil você passar essa riqueza. Por que de cada coisa? Por que de cada coisa? Se fizer isso... Gente, é lindo quando você fala de DNA. Ontem, eu estava falando para as mães que a gente ainda tem DNA. Nosso DNA é do Homo sapiens, porque a gente agora é Homo sapiens sapiens. O nandertal. Então, a gente tem DNA, por exemplo, quer ver uma coisa? O nosso DNA predomina que ele... O DNA, o nosso DNA, estou falando nossa inteligência, não tem nada a ver com inteligência. Na cabeça do nosso DNA, porque ele é da ancestralidade, quando você vê uma comida, você vê a geladeira cheia ou você vai num supermercado, você quer trazer muita comida porque ele está dizendo assim, aproveita, tem comida, compra, come, porque não sabe o dia que você vai comer de novo. Porque no passado era assim. e aí a gente, as comidas hoje estão atrativas e gostosas, aí você come e aumenta a obesidade e tudo isso. Mas tudo começa lá no DNA, entendeu? Que é da ancestralidade. Então, assim, e isso tem muita coisa ligada ao DNA do passado. É muito bonito. Eu amo educação. Amo. Por isso que eu quero que você volte aqui mais vezes. E pra encerrar, qual o aluno que o Galoá está formando hoje. Não, não é o aluno. Qual o cidadão que o Galoá está formando hoje? Completo. Completo. Tá? Aquele aluno que tem conhecimento total. Tá? E não é um conhecimento só pra passar no vestibular. A gente vem preparando esse menino na preocupação. Muitos pais pensam que a Galoá é uma escola conteudista. Ela sim traz o conteúdo necessário e responsável que você prepara um aluno desde o começo pra poder ele ser capaz de fazer uma redação pra ganhar, pra tirar mil pontos. Então você começa lá no primeiro ano ou lá no infantil. Não é um processo assim. Entendeu? Só no ensino médio. Então você prepara o aluno a medida, você respeita a maturidade e a idade dele e vai trazendo pra ele cada série. A gente pensa série por série. Tá? Então é divino completo em termos de conhecimento. E não é o conhecimento estanque. É um conhecimento interdisciplinar. A história tá ligada com a engenharia, que tá ligada com a biografia, com a biologia. Tá tudo integrado. Tá? Porque os vestibulares também são assim. Um aluno com valores. Com valores. Essa... Nós hoje somos estimulados a respeitar as diferenças. É preciso sim respeitar as diferenças. Não tem limite. Todos são iguais. Se você pegar Jesus Cristo, ele não tinha... Ele não tinha discriminação com nenhum. Entendeu? Então é um aluno que tem valores e é um aluno que é capaz de desenvolver uma liderança, uma oratória, de entrar numa discussão. e se ele precisar de falar em inglês, ele fala. Então eu tenho assim, simulações da ONU lá, onde eles fazem grandes debates. É uma riqueza, Paulo. É a coisa mais linda do mundo. Eu faço tinte do céu, por que eu mantei esses meninos em sala de aula? Devia deixar esses meninos soltos e criando, Paulo, porque arrepio com a capacidade desses meninos. Criativo. Agora, quando é que eles criam? Quando eles estão estimulados? Estimulados. Aquilo que é chato pra eles, aí eles não querem. Muitos perguntam assim, professor, pra que essa matéria de matemática, professor? Então hoje a resposta é, olha, você vai precisar de um conhecimento integral. Mas por enquanto precisa passar no vestibular. A gente tem ainda a fazer isso. Um cidadão completo. Que você está pronta pra formar. E também sabendo que acima de nós existe Deus. E que sem Ele a gente não é nada. Exatamente. Que maravilha, Dulcinei. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Está feito o convite, espero que você aceite pra voltar e a gente dá sequência nesse assunto infinito. E parabéns pela sua gestão educacional, familiar. Pela sua formação de valores, pela insistência que você tem em não deixar passar. E você, essa grande mãe que cuida dos nossos filhos, cuidou da minha filha e de tantos outros. Quantos meninos já passaram pelo Galois nesses 26 anos? Eu estava fazendo as contas pelo Galois, uns 10 mil. Muito obrigada por toda a sua dedicação ao ensino brasiliense. e te espero em breve pra gente continuar falando, tá bom? Então, uma novidade é que agora eu sou avó, né? Ah, menina! Eu sou avó. Tem três netos. O Pedro. O Pedro tem dois, o Bernardo e a Maria. O Bernardo é uma figura igual o Pedro, focado. Agora a pergunta, você vai ser avó ou professora? Não, eu sou avó. Você vai ser avó, né? Avó. Ah, eu achava que não, eu sou avó. Você é aquela avó, né? É. Que vai estragar tudo, vai estragar o pétimo. Não, não vou estragar muito, não. Não vou estragar muito, Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Querida, muito obrigada. Obrigada a você. Que Deus abençoe você. Amém. A sua missão. E que ela seja cada vez mais longeva e bem sucedida. E você também, desejo pra você tudo. Obrigada. Eu tenho uma grande admiração pra você. Nós estamos em Brasília junto, né? Para e para de cada uma na sua área, mas trabalhando e tentando fazer um Brasília melhor, né? Sim, nós mulheres, né? Temos a nossa força juntos. Brasília tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Obrigada, querida. Fica com Deus. Beijo grande. Tudo de bom pra você. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS Entrevista comigo, Paula Santana, e hoje conversamos longamente com uma grande educadora do Cineia Marques. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?